A gente está conversando, só que ninguém está corrigindo ninguém. Tem uma frase ali que eu penso, putz, eu acho que aquela colocação não está certa. Só que eu estou aprendendo com aquilo. Acho que essas redes vão se ajudando e a gente vai aumentando como um entrelaçado mesmo. É uma rede que está amplia, sabe? O que a gente quer, de fato, é fazer as pessoas se conectarem entre elas. Você saber que o que você faz é único. E você amanhã vai ter oportunidade de arranjar um emprego, de você empreender, de você criar conexões. E você amanhã vai ter oportunidade de arranjar um emprego, de você também vai ter oportunidade de arranjar um emprego.